Fala pessoal, vou deixar aqui também para vocês esse vídeo onde um ditador de merda aqui da Venezuela que assassina o seu próprio povo, escravizou o seu próprio povo e está matando de fome o seu próprio povo e deixou um recado para o ex-presidiário Luiz Nácio Lula da Silva. Um condenado que deveria estar preso foi condenado em três instâncias e está aí concorrendo à presidência. A maior vergonha nacional do nosso país, onde magistrados, juízes, desembargadores, procuradores, todos deveriam ter vergonha na cara e não deixar esse cara participar de uma reeleição. Reeleição é para quem é honesto, quem tem caráter e não para ladrão. Então vocês deveriam ter vergonha na cara e não deixar esse cara participar de nenhum ato político no Brasil. Nunca mais. O cara cometeu crimes, assassinatos, corrupção, lavagem de dinheiro, e fora as influências fora do Brasil aí, para esse ditador de merda como esse aí que vai deixar o recado para vocês. Tá ok? Repasse a informação aí. Forte abraço. Tamo junto. Brasil, por América Latina, por o mundo, todavía queda mucho por hacer, Lula. Te vemos aqui como un ejemplo, como una referencia. E el pueblo de Brasil lo vemos como una gran esperanza. Desde Venezuela, la Venezuela que tú tanto amas, de tu hermano Chávez, la Venezuela, Bolivariana, felicidades. Que Deus te bendiga, Lula. E um abraço de Venezuela.